Bem-vindos ao Food Hunter e hoje nós vamos conhecer o restaurante The Raven. Se você ainda não conhece, o restaurante The Raven é um restaurante que fica na Cidade Baixa e ele tem um nome inspirado no poema de Edgar Allan Poe. O restaurante The Raven, os pratos são inspirados na comida mediterrânea, com o maior foco para a Itália e a França. A gente, desde 2013, em julho, a gente abriu o restaurante e teve essa ideia de fazer o conceito Alacarte, mediterrânea, internacional, com o chão do italiano e francês, com pratos que a gente não tinha na Cidade Baixa na época. Então, a gente introduziu na Cidade Baixa, onde só existia chis, batata frita, enfim, nada contra, gastronomia de barra, mas mais uma opção, ter o que tinha em bairros mais nobres em Porto Alegre. Então, a gente botou um filé alto, a gente colocou ingredientes que não existiam aqui, como pato, polvo, frutos do maio em geral. Hoje em dia, a gente trabalha com uma gama muito maior, mas no início, claro, a gente não sabia o que aconteceu, né? Então, a gente foi aos poucos trabalhando, aos poucos, cada vez mais. Hoje em dia, eu acho que eu tenho um grande orgulho de poder estar servindo, não porque eu sou o chefe do restaurante, mas estou fazendo parte do colaborador disso, está mudando muito o comportamento do local. Bom, esse prato aqui é um prato de entrada, o nome dele é foie gras, e ele é um prato de figa do de pato, maçã e uma redução de maracujá. Esse é um dos melhores food hunters que eu já acabei. Eu estou adorando. O prato é muito gostoso. Ele é extremamente macio, o prato. Aqui, olha. Fígado de pato, maçã e maçã. Ele é um prato mais ácido, por causa do maracujá, mas ao mesmo tempo, ele tem a maçã. Muito bom. É um ótimo prato de entrada. Eu acho que houve sempre uma preocupação servir algo similar à autogastronomia com preços mais populares aqui, né? A gente sempre foi bem honesto nesse sentido. Tanto que a gente tem um restaurante cheio, já há três anos, quase, quatro, em Júlia, né? E o conceito sempre foi um pouco mais italiano, porque eu, em si, em geral, além de ter família na Itália, trabalhei mais com gastronomia italiana na minha trajetória, né? Sim. Mas hoje em dia, por acaso, a gente sempre teve pratos franceses, mas esse ano de 2017, a gente entrou com um conceito um pouco mais francês. Eu estive na França no ano passado, fiquei inspirado em fazer coisas, eu acho que podia redimir. Conheceu bastante coisa nova. É, podia, eu achei interessante redimir um pouco tudo que eu tinha feito em italiano, um pouco, a partir de agora, em francês. Então, a gente, por isso, a entrada do escaragô, nos pratos de entrada, o foie gras, né? Tem o tartar sempre teve, o peito de pato sempre teve, os risônicos com fim de pato, tem codorna, tem rã. Esse prato aqui é um prato de codorna desossada. Ele tem uma poreitinha mais molinha, assim, embaixo, tá? E ele tem uma particularidade bem especial. Esse prato aqui é servido com redução de hidromel, tá? Que vai dar um gostinho, que eu espero que seja um gostinho mais doce para o prato. E para acompanhar esse prato, eu vou tomar uma tacinha de hidromel. Então, vamos lá. Claro que essa codorna tem um recheiozinho aqui também, né? Vamos provar? Misturar um pouquinho aqui. Foi. Hum! Que gosto é esse, cara? Não tem um gostinho? Eu não consegui definir ainda o que tem recheio nele. Recheado com cuscuz de laranja, figos, damascos e uvas passas. Ele tem um recheiozinho. Eu acho que talvez seja até do próprio hidromel. Recheado com cuscuz de laranja, figos, damascos e uvas passas. Eu tô sentindo ele agora. Tô, ó. Muito bom. Muito bom mesmo. E Midgar, eu acho que se não me engano, é a terra do Thor, né? Não, Midgar é a terra. É a terra? É a terra na mão, né? Asgard é a do Thor. Asgard é a do Thor e Midgar é a terra. Eu acho que é a terra, não tem certeza. Mas eu acho que... Não é sensível. Bom, a gente chegou aqui na parte da sobremesa, tá? O nome desse prato aqui, a gente pode chamar ele de creme mascarpone ou pera com mascarpone. Ele é um prato que tem pera, o queijo mascarpone e ele tem um molho de vinho. Ele é um prato bem bonito e pelo que eu entendi ele tem várias texturas também. Ele foi feito pra que tu possa comer com um molho, um pouco da pera e um pouco de creme todos misturados. Vou provar que o problema fica. E bem a caldinha. Eu não tenho ideia do gosto. Eu não esperava, eu não tinha a mínima ideia de como seria o gosto da pera com o vinho. E quando eu pego ela mistura com o creme, ela fica mais suave. Porque o creme não é tão doce, né? Ele é mais... Ele é mais como se fosse uma... Uma base do prato. E o vinho ele vai ter um gosto mais doce, mais... Mais ácido ao mesmo tempo. Junto com a pera. Vai bem gostoso. Amém. Amém. Amém.